Falamos do centro da cidade, estamos em frente aqui ao Banco do Brasil, a instituição que inclusive abriu uma linha de crédito importante aí para os produtores rurais, principalmente o médio e grande produtor. 16 bilhões de reais em crédito aos produtores rurais que querem fazer a compra antecipada de insumos para a safra 2021-2022. Também lembrando que no âmbito do PRONAMP, que é para o médio produtor, há uma taxa, a cobrança da taxa é de 5% ao ano com prazo de 14 meses e o produtor pode inclusive contrair até 1,5 milhão de reais. Já para o setor agropecuário, a cobrança do juro é de 6% ao ano com 14 meses também para a carência. E o setor agropecuário pode contrair até 3 milhões de reais, tem esse teto aí para que o produtor possa contrair. Então, como você pode perceber, são linhas de crédito para médio e grande produtor rural que necessita antecipar a compra de insumos para a safra 2021-2022. A gente sabe que temos aqui na região de Caxias, alguns produtores vão estar encaixados aí nessas linhas. Não é a grande maioria, mas alguns irão ou fazem parte desse público que está sendo alcançado aí pelo banco. Então, 16 bilhões de reais estão disponíveis no banco para que essas pessoas possam antecipar a compra dos insumos. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã. E aí